Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte, as melhores séries da TV, sob as águas do Sena. Categoria, ação suspense. No coração de Paris, no verão de 2024, pela primeira vez os parisienses irão sediar o anual Campeonato Mundial de Triatro, uma famosa competição de natação no lendário Rio Sena. Porém, os planos estão prestes a mudar quando a ativista ambiental Micanota uma estranha agitação no rio. É com urgência que ela alerta a cientista Sofia, Berenice Bejo, que um grande tubarão está nadando nas profundezas do Rio Sena. Apesar de desacreditada, o terror se instaura, e a competição se torna uma luta pela sobrevivência. Para evitar um banho de sangue no coração da cidade, elas precisam se juntar ao chefe de polícia, Jill. Em uma corrida contra o tempo, o trio precisa encontrar uma maneira de neutralizar o tubarão e garantir a segurança dos competidores e espectadores, enquanto enfrentam a incredulidade das autoridades e o pânico crescente entre os habitantes de Paris. Mas e agora? Conseguirão eles retirar o tubarão das águas do Sena e descobrir se há mais deles ali? E mais importante ainda, conseguirão descobrir por qual motivo estão aparecendo tubarões nesta área. Filme eletrizante, cheio de ação, medo e suspense, se você gosta deste tipo de filme, vale a pena conferir. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima!